Fernando, boa noite. Boa noite, Fernando. Cassiano, por que considera ruim a alavancagem de 1,9 vezes dívida líquida sobrebista da AERES e tranquila acima de 3 vezes do açaí e outras operações do portfólio? Então, não considero ruim. Se você olhar na análise, eu não falo ruim, certo? Então, assim, a primeira coisa é vamos cuidar quando a gente coloca a palavra na boca do coleguinho. Eu não falo ruim, eu falo que teve uma redução. Eu não lembro exatamente a frase que eu falo, mas é teve uma redução, mas não algo agressivo. Ainda temos ali um nível que é 1,9 vezes para uma operação que está tendo prejuízo consistentemente, que teve que fazer uma... Que tem ali um backlog, que estava deprimido e agora teve uma subida. E backlog é o quê? As ordens futuras. Uma subida cheia de condicionamento, que teve queda absurda, muito agressiva na qualidade operacional ali, quando a gente olha margens ebítidas. Que está com dificuldade e parou de operar no exterior. Não opera mais no exterior. Tem o quê? Seis trimestres, acho, que não opera mais no exterior. Então, assim, não me parece uma alavancagem ainda mais tranquila que uma operação que está rodando desse jeito. Por que o açaí é um caso diferente? O açaí está com uma alavancagem de 3 pontos alguma coisa por cento num momento onde ele está investindo agressivamente, o que é mais do que natural. Eu estou gastando uma grana violenta para pagar o extra, eu estou gastando uma grana violenta para remodelar a loja, eu estou expandindo a minha operação. Então, aquilo ali, eventualmente, vai me dar ganho. A AERIS parou de investir. Ela já fez os investimentos que ela tinha que fazer. Ela está com essa alavancagem, porque a coisa meio que correu além do que dava para segurar. Tanto é que ela veio piorando ali a qualidade da estrutura de capital. O açaí, não. O açaí está gerando caixa agressivamente. O caixa está cobrindo não só a expansão, que acaba lá, como aparece lá na abertura no canal, quanto está cobrindo grande parte ali do serviço da dívida junto. Certo? Esse ano agora, a gente tem planejado 15 lojas para abrir, de 12 que foram abertas e convertidas só no quarto trimestre. Então, assim, vai ter uma redução violenta da demanda de caixa para investimento. Se eu consigo gerar, se não me engano, nos últimos 12 meses ali foi 4,6 bilhões de caixa. Certo? 3 pontos alguma coisa era só investimento. E eu não tenho mais os 3 pontos alguma coisa para fazer. Quanto caixa vai sobrar ali para pagar minha dívida? Vai sobrar uma quantidade considerável. Certo? Durante esse período, com a alavancagem lá em cima, ainda assim a operação dá lucro. Certo? Isso com a subida, não só do pagamento de juros, pela dinâmica de juros, mas também com a subida dos aluguéis. Porque eu estou aumentando o meu número de lojas, naturalmente o meu aluguel vai subir mais. E isso daí também, colocado na análise. Então, assim, alavancagem de 1,9 vezes, 3 vezes, 6 vezes. Eu estou tranquilo com o consolidado da Serena em 6 e alguma coisa. Eu estava tranquilo com o consolidado da Serena em 7,9, se não me engano, chegou. A questão não é o número ser 1, 2, meio. A questão é a capacidade que a operação tem de lidar com aquilo. Certo? Quando eu pego operações de infraestrutura elétrica, todas elas, todas elas, mas a grande maioria, eu acho que todas do portfólio tem acima de 3 vezes. Por quê? O nível de cronograma da dívida é diferente, a capacidade de pagamento versus o tipo de financiamento para a infraestrutura é diferente. Então, assim, eu volto a reforçar, a galera costuma ver múltiplo, isso daí nada mais é do que um múltiplo, esse é um múltiplo mais útil, mas nada mais é do que um múltiplo, como se o número fizesse sentido sozinho. O número não faz sentido sozinho, o número faz sentido dentro de um contexto. Certo? Se eu tenho uma operação que está alavancada 3 pontos, alguma coisa, porque não é 3, é 3,48, 3,30 e poucos, alguma coisa assim do açaí. Se eu tenho uma operação que está alavancada naquele nível, em um momento de forte investimento, ou seja, está demandando um caixa do caramba, tem um motivo para a alavancada estar naquele nível, e a operação mesmo assim consegue não só gerar lucro, mas gerar caixa para cobrir com folga o endividamento e ainda assim cobrir grande parte da dívida, no momento em que eu estou parando de investir, ou seja, vou ter uma menor demanda, uma demanda muito menor de fluxo de caixa para investimento. Daqui para frente, na minha cabeça está claro que a dinâmica aí é de que vai sobre a caixa para pagar aquele endividamento sem dificuldade. Certo? A operação está indo bem. A operação não está indo mal. Eu tive melhoria de margem. Eu não tive piora de margem. Eu não estou afundando. Certo? Com uma operação que eu tenho uma alavancagem menor, é ótimo que ela tenha uma alavancagem menor, mas aquela alavancagem menor tem que ser levada em consideração. Qual é a capacidade daquela operação de pagar aquela alavancagem? Não importa se eu tenho uma alavancagem de uma vez de vida líquida sobre ebítida, se a minha operação é a Kodak. Não interessa. Eu posso ter a alavancagem de 0,5 com a Kodak. É uma coisa que não vem demais. Estou dando um exemplo hiperbólico aqui. Para quê? Para dar uma ideia do negócio. Não dá para pegar o número descasado. A operação da Eris, na minha visão, claramente com dificuldade de rodar. É só você ver o que a gente vê, não é de agora que a gente vê acompanhando a operação. Certo? Você vê ali a operação com vários números mostrando. Olha, estamos com dificuldade de rodar, margem decrescente, por aí vai. Prejuízo consistentemente. Certo? A parte do prejuízo que teve menor aumento dessa vez, se não me engano, é porque é sob uma proporção muito menor porque teve uma queda de faturamento agressivo. Você tem ali um aumento do backlog que parece uma mágica nesse trimestre, mas que vem em cima de um contrato todo cheio de caveats. Todo cheio de, ah, talvez, se, por acaso, caso eu queira, se não, não. Aquilo ele não contrata, aquilo ele não vale nada. Aquele backlog, ele vale zero. Por quê? Porque é cheio de, 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 de... É cheio de... Se por um acaso. Aquilo ele não contrata, aquilo ele não é um backlog. Aquilo ele é uma carta de intenção. Eu acho ótimo. Olha, o Joãozinho veio pra mim e falou que, olha, se tudo der certo, ele ganha na Mega Sena, ele compra uma Ferrari pra mim. Eu não quero, não posso botar uma Ferrari no backlog. Porque depende de uma cacetada de coisa. Então, assim, basicamente é isso. Você não, não adianta querer olhar um número separado. Eu fico muito mais... A gente, por exemplo, a gente tem Burger King, que eu falo, pô, a gente tem que observar a alavancagem, que a alavancagem está em duas, igual a duas vezes. Ah, o açaí, eu não acho que tem que observar nada da alavancagem, porque está super tranquilo. Em redução. A gente tem a Serena, a alavancagem mais alta ainda, em redução. Zero de preocupação. O Burger King, que tem uma alavancagem menor, dívida líquida sobrebítida, é um ativo que não tem a mesma condição ali de lidar com uma alavancagem que um açaí está tendo, que uma Serena está tendo. É basicamente isso. Não se avalia número separado da situação da empresa. Você olha açaí rodando, você olha a AERES rodando, tirando questão de setor e tal, você vê claramente que o açaí está rodando absurdamente melhor para o setor dele do que a AERES está rodando no setor dela. Certo? Você olha a AERES rodando anteriormente, quando estava num momento mais positivo, com demanda internacional e compara com a AERES agora. Você olha o açaí rodando, quando fez o spin-off do Pão de Açúcar e compara com a açaí agora. Você vê claramente que o açaí teve uma ascensão na qualidade e que a AERES foi descendendo na qualidade. Então, basicamente, é isso. Não adianta querer olhar um número separado sem considerar a qualidade da operação. Kodak hoje, Blockbuster, para não ficar usando a Kodak, Blockbuster hoje. Se me dá a Blockbuster inteira com 0,2 vezes dívida líquida sobre EBIT, eu não quero. Eu não quero porque ninguém mais no lugar do DVD não interessa ser baixo o número. O que interessa é a dinâmica. O que eu tenho que pagar de dívida é essa capacidade que eu tenho de operar, de gerar caixa, de, de fato, rodar a operação. E, como a gente vê, estou falando que a AERES vai morrer? Não estou. Estou falando que a AERES é o fim do mundo? Não estou. Acho que tem barulho de turbina de avião. Mas não estou falando que é o fim do mundo. O que a gente está vendo é o quê? A operação degradando consistentemente. Então, basicamente, isso. É olhar o contexto. É não focar na árvore e olhar a floresta. O número sem contexto quer dizer zero. Eu te mostro 10, 15, 20 operações com o mesmo exato número de dívida líquida sobre EBIT em situações completamente diferentes. Por quê? Porque o número sem o contexto quer dizer zero.